Música Mais de 50 crianças estão no Infantário 1º de Maio na cidade de Maputo. Hoje mais vida está aqui para entender melhor do trabalho, do dia a dia, do trabalho que está sendo feito aqui, como as crianças são especiais e não só. Estamos neste momento no berçário do Infantário 1º de Maio, onde vamos conversar com a senhora Maria, que é responsável da área social. E como é que essas crianças chegam até aqui no Infantário 1º de Maio? Aqui no berçário temos hoje 11 crianças, das quais 9 estão na situação de abandono e 2 na situação de acolhimento. As crianças entram no Infantário 1º de Maio através do Hospital Central de Maputo, Hospital Geral de Mavalane e Hospital Zemacam, algumas através da polícia. Existem pessoas que querem fazer a adoção dessas crianças, como é que é feito? A criança mesmo que tenha sido abandonada no hospital, através daqueles dados que constam no processo do hospital, nós aqui tentamos localizar a família. Caso não for possível a localização da família, saem via adoção. E qual é o processo de adoção? Talvez pode explicar para quem queira talvez fazer a adoção, entender melhor o processo de adoção dessas crianças? O processo de adoção inicia no Tribunal de Menores. Ok. Toda pessoa interessada a adotar uma criança deve dirigir-se ao Tribunal de Menores. Pois é, nós falamos aqui nesse setor que pede naturalmente de crianças dos 0 aos 12 anos. Conversamos com a Dona Maria, que é a responsável da área social. E vamos visitar outros setores para entender melhor o desenvolvimento de outras crianças. Aliás, as promazas mostram as brincadeiras que essas crianças têm feito aqui a nível do 1º de Maio, Infantário 1º de Maio, assim que é. Vamos acompanhar outros departamentos aqui no centro. Estamos neste momento, no momento em que as crianças no âmbito infantário, neste grupo, estão numa aprendizagem. Vamos falar com a responsável neste caso. Como é que é o acompanhamento dessas crianças a nível pedagógico depois daqui? Em termos escolar, como é que essas crianças têm esse prosseguimento lá fora? As crianças, quando chegam aos 6 anos, nós estamos a ter dificuldade este ano. Os internatos estão cheios. Então, nós não temos o nível escolar. Transferimos as crianças para os internatos. Mas até agora nós ainda não conseguimos para receber crianças de mais de 5 anos. Então, essas crianças especiais não temos essa permissão nos outros internatos. Então, só manter aqui. Antes, era o infantário da Matola. Nós trabalhávamos juntos por causa dessas crianças. Mas o momento está cheio. O que é que nós pensamos agora? Porém, em prática, o nosso pensamento, eles... Temos algumas crianças aqui que já vão para a escola especial. Estão na escola especial número 1. Estão a estudar. Francisco, o que tem aprendido aqui no infantário? Aprendi a ler, escrever, contas. Já sabe escrever o seu nome completo e o nome do papá? Sim. Você escreveu o meu nome e o nome do meu pai e da minha mãe. Lembra-se como é que chegou aqui no infantário? Sim. O que aconteceu? Saí de casa, de casa, para queima-pudo com a matrícula, para viver com ela. Depois, ela... Dormi um dia com ela, em casa dela. Depois, eu saí, depois ficou ela sair. Depois, voltei de sangue, ela já estava alugada nessa casa. Depois, quando voltei de sangue, ela já não vive mais ali. Depois, comecei a seguir o caminho, se encontrei com a polícia. Me trouxeram aqui. Vamos falar com a professora, não é? Professora, vamos entender um pouco, sobretudo, como é que tem cuidado dessas crianças. Aprender o ABC, naturalmente, são crianças que precisam do nosso apoio. São crianças abandonadas, mas precisam mesmo de preparar o futuro. Professora, como é que tem trabalhado com essas crianças? São crianças de várias ordens, vêm de várias províncias. Falaram de Gaza, por exemplo. Algumas já tinham começado, no seu local de origem, a aprender. Como é que tem orientado essas crianças? Bem, não tem sido fácil trabalhar com crianças como estas. São crianças com vários tipos de comportamento. Não são todas as crianças que saem de uma família. A maior parte delas são crianças da rua. Nós sabemos que crianças da rua, a partir do momento que alguém é da rua, é sujeito a muitas coisas. Então, elas estão aqui a ter essas aulas que nós estamos já dando. Para mim, gostaria que elas fossem à escola, né? Mas, não é fácil. Então, eu estou aqui como a dar aulas. Isto é como se fosse uma ocupação para elas. Porque daqui, aquelas que conseguem voltar, ainda sei do processo da família, ainda continuam a ir à escola. Agora, aqueles que não vão, acabam terminando por aqui. Foi assim que nós conversamos hoje, nesta edição do Mais Vida. Conversamos com várias crianças, sobretudo, para melhor perceber as razões do que chegaram até aqui no Infantário 1º de Maio. Algumas delas já querem voltar para o seu local de origem, não é? Para melhor seguir o seu nível acadêmico, não é? São crianças... Nós percebemos que há crianças no berçário. Crianças foram abandonadas. Algumas delas são crianças com necessidades educativas especiais. Para hoje é tudo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.